Pois é, nesta sexta-feira, dia 5, também acontece a inauguração dos vestiários, banheiro e revitalização da quadra de esportes da escola Dr. Carlos Souza Ribeiro, a partir das 9 horas da manhã, na rua Professora Madre Feliza, número 150, no Jardim Recreio. E a Prefeitura de Guaxupé convida toda a população para a inauguração da ESF Raimundo Macedo Filho. A cerimônia acontecerá na próxima sexta-feira, dia 5, às 10 horas da manhã, na Avenida Valmor Álvaro Toledo Russo 351. Um momento de comemorar mais uma conquista em prol da saúde dos guaxupianos.